Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Londrina venceu Brusque no estádio do Café. O time da casa saiu na frente com um gol de pênalti de Adenilson, logo no início do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Brusque empatou com Jefferson Renan, mas a resposta do São Luís foi rápida. O Tubarão virou com um gol de Celcinho. Final de jogo, São Luís 2, Brusque 1. Mesmo com a derrota, o Brusque segue na liderança do grupo B. O Criciúma não conseguiu fazer valer o mando de campo e perdeu para o Tombense. Matheus Criciúma abriu o placar no Heriberto Ilse e Gabriel Tagliari aumentou a vantagem dos visitantes. Final de jogo, Criciúma 0, Tombense 2. Com resultado, o Tigre se manteve com 17 pontos e caiu para a sétima posição no grupo B da Série C.